E aí, amigos, aqui que fala o Gudenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, galera, mais um episódio de Roblox aqui no canal. E hoje estou no game chamado Escape the Houted Hospital, ou melhor, Escape do Hospital Assombrado. É um mapa muito legal, eu joguei ele todinho e falei, pô, tem que trazer pra galera. É bem bizarro, vocês vão curtir pra caramba. E eu estou aqui com o meu ursinho, que não tem nome, mas ele falou que me ama, vocês viram? Olha lá, vamos ser amigos. Eu preciso de um abraço. I love you. E tem uma menina aqui chamada Barbie. Mas vamos lá, galera, primeiramente você tem que sentar aqui, ou não, sei lá, não precisa sentar não, só falar com ele aqui. Wake up! Sorry, I'm tired. Yeah, I see, I don't look good. Eu preciso ir no banheiro. Ok, estarei esperando aqui. Até. Vamos lá, então. Banheiro feminino, banheiro masculino. Vamos lá. Tem que entrar aqui nesse banheirinho aqui, ó. Tem que sentar aqui. E vai se passar duas horas. Só pra vocês verem aí como que o mapa é bem feito, né? Olha lá, depois de duas horas, tudo destruído. Tudo acabado. E o cara aqui no chão. Vamos falar com ele. Aqui! O que aconteceu? Eu fui atacado. Eu preciso ajudar você. Você está sangrando. Eu sou prestes a morrer. Não me ajude. Acho que é alguma coisa assim. Ventilação. Ok. Aqui ele fala pra ir pra ventilação. Ele vai me dar uma chave. Olha lá. A chave aqui vai me ajudar. Ele vai perguntar pra que essa chave. Que vai ter lugares fechados. E a chave vai servir para abrir, né? E caramba. Olha o cara ali espetado, né? Mas vamos lá. Vamos lá que o mapa é bem longo. Ok. Andamos aqui pela ventilação. You will die. Fantasminha camarada aqui. É um mapa muito bem feito. Acho que é do mesmo criador daquele mapa que eu trouxe pra vocês. Do... Agora eu esqueci o nome. Ah, o Fuja da Prisão. Sim. O Fuja da Prisão. Acho que é do mesmo dos criadores. Ok. Temos que descer aqui agora. Entramos nesse buraco aqui. E encostamos nesse... Nesse negócio aqui. Pronto. Aí a gente é teletransportado pra um lugar totalmente aleatório. Dentro do hospital, né? Ok. Essa parte aqui é um pouquinho complicada. Só que... Talvez vocês entendam o que tem que fazer, ó. Quando eu passei aqui, eu apertei esse botão. Aí isso aqui, ó. Vai se mexer. Aí eu usei a chave aqui, ó. Olha lá, ó. O negócio todo se mexendo ali, tá vendo? É um negócio meio doido. Use a chave aqui também. E bora lá. Vocês vão ver aqui que o mapa... Ai, ai, ai. Que susto, cara. Meu Deus do céu, velho. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Nossa, eu não vi isso aqui quando eu joguei, não. Caraca, velho. Meu coração agora... Disparou, velho. Aqui tem que pular aqui agora. Na ventilação de novo. O som do jogo também nem ajuda muito, né? Que vai me matar do coração mesmo. Ok. Aqui eu continuo por aqui. Beleza. Ó, ó, ó o som. Vai ver com essas musiquinhas aí. Aqui é uma parede que gospe pessoas queimadas. Ok. É um mapa bem curto, né? Mas muito bem feito. Ok. Tem 10 fases. É. 10 ou 9 fases. Aqui a gente atravessa esse lugar... Horrendo. Escuro. Sozinho. Sozinho. Mais ninguém. Só eu e vocês, galera. Você viu que o negócio ali tava se fechando, né? Aqui... Você tem que falar com os guardas. Mas eu já sei a senha. Aqui, ó. Eles falam... Que eu preciso da senha pra passar, né? E eu pergunto... Onde eu encontro isso? Aí ele fala... Em cima da montanha. Que é essa montanha aqui, né? Montanha entre aspas. Mas fica aqui, ó. Você vem aqui... E olha lá. 1, 3, 3, 7. Se você tá assistindo esse vídeo e for jogar... Nem precisa ir lá, tá? É igual pra todo mundo. É 1, 3, 3, 7. E dá Enter. Deixa eu falar pra menina. 1, 3, 3... Ah, ela passou. Ela passou. Boa. 1, 3, 3, 7. Beleza. Vamos continuar. Eu fui tentar ajudar ela. E olha o que ela faz. Ela vai embora. Nossa, apareceu o Michael Jackson ali. Tem muita coisa que tá aparecendo aqui que eu não tinha visto antes. Aqui é um labirinto. Que da última vez eu fiz aqui assim, ó. Eu vim por aqui. Passei aqui. A minha memória tá boa hoje, hein? Ela não é tão boa assim. Mas hoje ela tá boa. Passa por aqui. Faz a curva aqui. Beleza. Aqui tem uma escada. É porque vocês estão vendo. Acho que pra vocês... Tá melhor, né? Porque eu coloco uma coloração, né? Um brilho. Mas... Tá bem escuro aqui pra mim. O mapa é bem escuro. É pra deixar aquele clima de terror, né? Ainda mais que essa trilha sonora aqui. Que não ajuda muito. Ok. Aqui você tem que pular aqui. Aí o negócio ele fecha. Ele faz você cair, ó. Aí você entra aqui nessa tubulação branca. Ele tem um fantasma. Aqui a gente cai mesmo. O jeito que cai que é engraçado, né? Ok. Entra aqui. Aí vai ter uma abertura aqui, ó. Que você entra... É pra entrar aqui. Aí. Eu achei que não ia entrar. Mas é pra entrar aqui. Ok. Aí você encosta. Aí você sentiu que deu um pulinho? Você viu que deu um pulinho? Então. É porque a gente foi teletransportado pra uma outra dimensão. Olha lá, ó. Aí muda o cenário. Muda só uma coisinha no cenário, entendeu? Ué, peraí. Não tinha o fantasma ali, você viu? Isso é louco, cachoeira. Isso é louco, cachoeira. Aqui tem que passar por esse vãozinho aqui, ó. Aí você vai mexer no seu avatar pro lado e pro outro. Aqui tem uma passagem secreta. Só não lembra onde. Vamos lá. Aqui. Beleza. Tem que ir lá no quarto e depois sair. Aqui você tem que entrar aqui. Aí você vai andando por aqui, ó. Tem um corpo morto aqui. Não, na verdade... Tem uma cabeça. Vamos fugir que o negócio tá gritando ali. Aqui você tem que ir pela janela mesmo. Você empurra a janela. O vidro, na verdade, né? E pronto. Estamos no claro de novo. Ai, ai. Vamos lá. Aqui você entra aqui. E senta no banco. Agora é só esperar. Olha lá. A gente tá passando uma salinha aqui obscura. Vou colocar que tem primeira pessoa aqui. Vamos lá. Vou jogar em primeira pessoa agora. Pra vocês verem. Eita, peraí. Tá caindo tudo? Foge. Entra aqui no portal. E beleza. Por que que fechou ali? Ah, porque é a vez do cara. É uma vez de cada aqui. Mas acho que dá pra ir dois de uma vez. Vamos ver. Dá pra usar a chave aqui? Não. Ah, mas eu usei. Ok. Entramos os dois. Apareceu um cara queimando ali. Um rastro aqui de sangue, né? Ok. Fechou tudo. Fomos teletransportados pra cá. O corredor da morte. E ó. As tochas se ligando. Cara, muito bem feito. Ai, caraca, velho. Que susto, mano. Nossa, velho. Meu negócio agora. Que isso? Ai, caramba. Beleza. Aqui é o final já. Onde você pode ficar colocando chapéus, né? Ficar aqui se divertindo. Colocando espadas. Ali tem onde você pode brincar, né? Jogar uma... Dançar uma baladinha. Matar pessoas. Eu sou a morte. Olha, o cara ali tá com um negócio muito da hora, velho. O cara tá com um negócio muito da hora ali. Ted, me abrace. I love you também, Ted. Vamos sentar aqui. Sente. Ah, ele não vai sentar. Vou ficar aqui assim. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixa o gostei nesse vídeo. Curta a fanpage e me siga no Twitter. Pra ficar atento a todas as novidades do canal. Porque se vocês não fizerem, vocês vão vir para o hospital também. Então é isso, galera. Eu vou ficar por aqui. Um grande abraço. Até a próxima. E falou.